Falamos ao vivo da cidade de Itu, a belíssima cidade de Itu, na semana em que comemoramos a República no Brasil. Afinal de contas, no próximo dia 15, feriado da República aqui no nosso país. E para quem não sabe, a cidade de Itu é o berço da República, onde tudo começou, onde tudo foi discutido, onde tudo foi articulado. Estão aqui instituições importantes ligadas à Universidade de São Paulo, à USP, como a Biblioteca da República também, o Museu da República e a cidade que vive a sua República também discute muita política. Zezé de Lima, tudo bem? Boa tarde para você. Boa tarde, Salomão. Boa tarde... O prefeito está aqui com a gente, vocês já vêm também. Mas boa tarde a todos os telespectadores. Pois é, o prefeito Guilherme Gazola, que nos recebe gentilmente aqui na cidade de Itu hoje, para falar muito de política, falar das coisas da cidade. Tudo bem, prefeito? Tudo bem. Boa tarde a vocês, boa tarde àquele que nos ouve, nos vê. Nada melhor do que num período tão interessante da história do Brasil discutir a história do país, dentro do berço da República, que é Itu. Sejam bem-vindos. E o prefeito é um personagem interessante. Nós conhecemos o prefeito Guilherme Gazola na campanha eleitoral lá em 2015. O Guilherme não era político, o Guilherme é dentista, não é, o Guilherme? E ele acabou se encantando com a possibilidade de ser prefeito da cidade de Itu. Conta um pouquinho dessa sua trajetória. Tem a ver com esse berço da política republicana, Guilherme? Na verdade, eu fui, a vida inteira fui dentista, por 26 anos. Participei, de alguma maneira, do movimento universitário e sempre gostei da política. Eu acho que política é a única maneira de você fazer transformações num aspecto maior, a longo prazo e atendendo um maior número de pessoas. E eu acredito muito nisso, Salomão e Zezé, que a política é a maneira de você transformar. E, para isso, não adianta querer mudar só os políticos, tem que mudar a forma de fazer política. E esse foi o nosso desafio. Zezé? Bom, Guilherme, a gente está chegando no final do ano, muitos municípios viveram, talvez, nos dois ou três anos, dos tempos mais difíceis que se tem em memória. Como é que Tu está chegando no fim desse ano? Qual que é a expectativa agora para o ano que vem, com o prefeito tendo um presidente novo, um governador novo? O que vai ser assim? Bom, pegamos uma cidade, Zezé, literalmente destruída, eram 12 anos do mesmo grupo político, dívidas da ordem de R$ 75 milhões, previdência R$ 17 milhões, mais R$ 200 milhões e INSS. Só tem um caminho nessas horas, fazer aquilo que você acredita, fazer aquilo que você acha que é o certo e austeridade. Chegamos aí no final do nosso segundo ano com as contas em ordem, salário em dia, 13º em caixa, já paguei metade do 13º, chegamos com uma situação estável e todos os fornecedores com suas contas em dia. Conseguiram, porque a gente sempre fala que o serviço público é muito difícil, porque você não pode demitir, medidas que a iniciativa privada toma no serviço público, elas não existem. Como é que se resolve essas questões? Principalmente contratos. Nós tivemos aqui um contrato de lixo que nós reduzimos 25% o valor dele. O contrato da merenda, mais 16%, 17%. Mesmo na questão de folha, quando nós assumimos, a nossa folha consumia 52,5% do nosso orçamento total. Você não pode demitir, mas você pode tirar abusos, excessos de horas extras não feitas, funções gratificadas dadas de forma política e não por mérito. Função gratificada é aquela que a pessoa recebe para exercer determinado cargo dentro do próprio serviço. Só com isso e tantas outras atitudes, nós descemos a folha para 44,52%. Quase 10 pontos. Quase 10 pontos percentuais, trabalhando com o mesmo número de funcionários. Aqueles funcionários que foram se aposentando, nós fomos readaptando, fomos trabalhando, dando mais, otimizando mais o serviço. Então, é possível se fazer. Agora, tem uma coisa importante. É possível se fazer, mas é preciso ter coragem. Porque quando você toma medidas de austeridade, você também consome o seu capital político. E medidas de austeridade, regra geral, são, num primeiro momento, antipáticas. Hoje, nós fomos almoçar, Zezé, eu e a equipe, antes da gente... Aliás, Belo Shopping aqui. É, Belo Shopping, então. E a gente estava conversando exatamente isso. Será que não é isso que a população está esperando hoje, da política? A austeridade, me parece que ao contrário de antigamente, como diriam lá em Minas Gerais, a austeridade agora dá voto, a austeridade agora faz reconhecimento, a austeridade agora é o que a população espera das coisas. Eu acredito, na verdade, sempre acreditei nisso tudo, mas nós vivíamos ainda o ano passado, um pouco aquela influência de 2013, se esperava milagre acontecendo e apostar na austeridade é uma aposta arriscada, mas que sempre acreditei que é o caminho do sucesso. Tanto que hoje a cidade de Itu tem, inclusive, capacidade de investimento, mas foram dois anos difíceis, dois anos de medidas duras. Então, eu acho que é muito acreditar, quando falou que me leva à política, é muito vocação, é você acreditar naquele sonho, perseguir e não se importar com a situação, como ela vem de volta da sociedade.